Olá meus alunos, estamos de volta com mais uma aula de ciências. Essa disciplina de ciências, nós vamos trabalhar o capítulo 11 do módulo 4, que fala sobre magnetismo. Vamos entender o que é magnetismo. Bom, os imãs são objetos comuns no nosso dia a dia. Quem não tem um pedacinho de imã para cataclipo, grampo, agulha, a agulha está lá no fundo da caixa, você pega um e coloca lá. Usamos através disso o magnetismo. Muito bem, lá na página 200 vocês tem o magnetismo, que vai falar o que é um desses personagens que nós vamos estudar. Ela é capaz de movimentar objetos sem tocá-los. Eu vou falar para vocês, vou ensinar vocês a fazer uma coisa que eu acho que vocês já fizeram. Vocês vão pegar um pedaço de imã, tá? E um grampo ou um clipe. Você vai colocar o imã aqui embaixo da mesa e o clipe aqui em cima. Você vai fazer esse clipe andar sozinho. Tá? Como? Você aproxima o imã aqui embaixo da mesa, embaixo da mesa, o clipe daqui em cima. Se você andar com o imã aqui embaixo, o clipe vai acompanhar esse imã que está aqui embaixo. Você vai fazer a mágica. Vamos fazer? Tente aí! Você põe um pedacinho de imã aqui embaixo, segura, põe o clipe aqui e assim você vai passeando o imã aqui embaixo e vai andando. Era para trazer para vocês, mas eu não encontrei o meu imã, tá? Vou ficar devendo. Mas na próxima aula eu prometo que eu faço isso para vocês, tá bom? Bom, você tem o magnetismo, que é isso. E você tem imãs e propriedades magnéticas. Né? Vamos ver? Tem aí o que é magnetismo, que é a expressão de uma forma de energia normalmente associada à força de atração. Então, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Atrai. Ou se não você põe o clipe lá e vem trazendo assim, ó, numa certa distância. O imã puxa o clipe. Ele puxa moedas, ele puxa o clipe, ele puxa o grampo, agulhas. Tudo que tem aço, ele puxa, tá? Ah, o imã vai puxar a madeira? Não, não vai puxar, tá? A madeira não é atrativa. E também, né? Tem de repulsão também entre alguns tipos particulares de materiais chamados imãs. Especialmente metais e ligas cerâmicas. Então, isso é o que significa magnetismo. Existe dois tipos de imãs, tá? Imãs naturais, que são aqueles encontrados na natureza, que são compostos por minérios, tá? Esse tipo magnético é dominado por magnetita. O que é magnetita? Emite ondas e energia, tá? Então, existe alguns imãs naturais, que nós vamos estudar, mas na frente, tá? E os imãs artificiais, são aqueles que adquirem propriedade magnética, ao serem atritados com o imã natural. A capacidade magnética desses imãs pode superar os dois imãs. Quem nunca fez? Pegou uma caneta, colocou, picou um monte de papéis pequenininhos. Vocês, na sala de aula, às vezes a professora ficava brigando com vocês, porque vocês estavam fazendo isso num horário que não era devido, né? Aí você picou, colocou em cima da mesa, aí você atritou. Ó, esfregou, 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 esfregou. Você está atritando, você está imantando, né? Com energias, com magnética. Depois você coloca lá no papel, o que é que acontece? Papel grudo aqui. O que é que você transmitiu? Transmitiu força, energia do cabelo pra caneta e que conseguiu levantar. Tenta fazer isso aí, tá certo? Três atividades aí que você consegue brincar pra você entender qual é o poder de um imã, tá? O imã artificial, ele puxa, né? E ele é atritado com o imã natural. Então, nós temos dois tipos de imã. Imã natural, que nós vamos ver lá no seu livro, e imã artificial. Falei isso com vocês, processo de imantação, né? Que é aquele que imanta. Muito bem. Lá no seu módulo 4, eu pedi pra vocês lerem a página 200, que tá falando sobre os objetos, que é capaz de movimentar objetos metálicos sem tocar, que é aquilo que eu falei pra vocês fazerem. Depois, imãs e propriedades magnéticas. Tem uma atividade aí 1 e 2. Aí, fala assim, ó, que a mãe e o pai, né? Eles foram uma brincadeira de pescarinhos diferentes. Em vez de peixe, havia objetos de plásticos e de ferro com formação de peixes. A varinha de pescar tinha um imã amarrado na extremidade. Então, se tinha um imã, vai pescar o plástico? Não. Vai pescar o quê? O que tem ferro, né? Porque juntando, o imã só puxa material de ferro. No plástico, ele não vai puxar. Marta conseguiu pescar alguns objetos com formato de peixe. Ela notou que os peixes eram atraídos pelo imã, presos na linha da pesca. Enquanto os outros, não conseguiam. Na verdade, ela não ia conseguir os de plástico. Ela só ia conseguir os outros objetos com formação de peixe, mas que eram atraídos pelo imã. Então, o imã não puxa tudo e tudo, tá? Então, essa aí é uma propriedade que está relacionada com o magnetismo. Que puxou, pegou, puxou, né? Atraiu tudo isso, certo? Observe os objetos da sala de aula e identifique quais são os atraídos por imã. Nós não estamos na sala de aula. Você vai fazer essa atividade aí na sua casa. Veja o que que ela pode atrair. Por exemplo, se você pegar um relógio que tiver metal ou ferro e você colocar um imã, o seu ponteiro vai falhar. Seu ponteiro vai parar, tá? Na página 203, tem aí falando sobre imã que atrai, né? Alguns metais. Por diversos anos foi conhecido. Há dois mil anos. Há mais de dois mil anos. Então, não é de agora que surge esse magnetismo, esse imã, essa propriedade de atração. Os primeiros registros desse mineral ocorreram em uma região chamada magnesia, onde fica a atual Turquia. Eu gostaria que vocês sublinhassem pra mim aí aonde nasceu o mineral magnesia, que fica na Turquia. É importantíssimo você saber isso. Por isso esse mineral ficou conhecido como magnético. Aí vocês vão entender, estão entendendo por que esse nome de magnetita, né? Em estado bruto, olha só pra figura o quanto é bonita. Muito bem, naquela época não tinha muito conhecimento, na verdade não tinha conhecimento nenhum, né? Então, somente após, depois de 1600 anos, ela foi estudada e detalhada num livro físico pelo William Gilbert, 1540 a 1603. Depois tá falando da magnetita, que eu já falei o que é uma magnetita pra vocês, chamados de imãs artificiais, processo de imantação, que eu acabei de colocar para vocês. Então, essa é a nossa atividade. Façam estude não esquecendo disso, ok? Responda a pergunta que a professora fez no videoaula. Qual é a pergunta? O que é uma magnetita? Escreva aí para mim, ok? Beijos, até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.